Música Em Campo Bom, o governador almoçou com os funcionários e a direção da Boxprint. Depois visitou as novas instalações da empresa que fabrica embalagens para a indústria farmacêutica. A ampliação foi financiada com recursos do Fundo Pem e do Badesul. O importante foi que o apoio que nós tivemos do Badesul e do Fundo Pem foi muito rápido, muito simples, sem grandes problemas. Sempre tem essa ideia de que os órgãos do governo demoram, mas não é verdade. Em Parobé, Tarso Genro fez a entrega de 15 carros à empresa gaúcha de rodovias. É um veículo que vai ficar com os nossos funcionários, não com a empresa terceirizada, que pode, é verdade, mas com os nossos funcionários, e que vai fazer o acompanhamento, o cuidado da rodovia, ver onde tem curar, onde tem uma sinalização, ver os problemas da rodovia no dia a dia, para que a gente possa manter a rodovia aqui em condição. Em seguida, o governador inaugurou uma passarela no quilômetro 47 da ERS 239. A obra, que levou quatro meses para ficar pronta, vai dar mais segurança à comunidade. No Hospital São Francisco, o governador inspecionou as obras de ampliação do prédio. Neste ano, o Estado vai investir 11 milhões de reais na instituição. A emergência atende, em média, 100 pacientes por dia de seis municípios da região. Hoje, o Hospital São Francisco consegue se manter. Nós estamos, graças a uma ação do Estado do Rio de Janeiro, graças a uma ação do município, nós estamos conseguindo manter o hospital salhado, funcionando com a ampliação de quadro de pessoal, mantendo as contas em dia e hoje pensando no futuro da instituição. No centro de Parobé, o governador visitou os estandes dos 40 expositores da Feira do Peixe. No final da tarde, participou da caravana da inclusão do ERS Mais Igual na escola Maltos Krumenauer. Dez municípios do Vale do Paranama foram incluídos no programa. É dinheiro público que vem dos impostos que as pessoas pagam, que nós temos a obrigação de usar da melhor maneira, da maneira mais humanista, da maneira mais solidária, da maneira mais generosa possível. E eu desconheço coisa mais generosa do que distribuir renda para pessoas, para famílias, que precisam criar os seus filhos com dignidade, melhorar a alimentação, melhorar o padrão de vida da família. Depois que eu comecei a receber o Bolsa Família, mudou bastante. Pelo menos fome, meus filhos não passaram mais. E agora, com esse programa ERS Mais Igual, vai melhorar muito mais ainda, porque agora eu também vou começar a pensar no futuro deles, com educação e melhorar a alimentação na mesa. E pensar que o meu sonho também é fazer um curso de informática, até para me inscrever. E eu acho que agora vai estar tudo certo. E aí E aí Obrigado.